Eu vou morar De você Que me encontraria Se eu lhe dissesse Coisas de prece Coisas de amor Coisas de um tal De condor Coisas de um tal De condor E assim Assim Eu perdi você Eu nunca perdi Pois se tem amor É pra conquistar Um coração de cristal São tantas as formas de amor Eu vou dançar na chuva Como um menino a brincar No carro Céu do tempo Talvez deixe de amar Mas o futuro é agora E se eternizará Eu vou morar no mar Eu vou morar no mar Me perder de você Que me encontraria Se eu lhe dissesse Coisas de prece Coisas de amor Coisas de um tal Coisas de um tal De condor Coisas de um tal De condor E assim E assim Assim Eu perdi você Eu nunca perdi Pois se tem amor É pra conquistar Um coração de cristal São tantas as formas de amor Eu vou dançar na chuva Como um menino a brincar Como um menino a brincar No carro Céu do tempo Talvez deixe de me amar Mas o futuro é agora E se eternizará E se eternizará Eu vou dançar na chuva Como um menino a brincar No carro Céu do tempo Talvez deixe de me amar Mas o futuro é agora E se eternizará Eu vou dançar Eu vou dançar